E o CNN Money estará disponível no Vivo Play, no canal 578, logo aqui ao lado da CNN Brasil. O novo canal de economia estreia no dia 4 de novembro, também no stream e no YouTube. Serão 12 horas de programação ao vivo, trazendo tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro e negócios. E já dá para acompanhar o conteúdo do CNN Money na palma da mão. É só procurar o arroba CNN BR Money ou acessar direto a página lá nas redes, escaneando esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela.